É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão É no movimento da bunda dela, que os maloca se amarram Eu já tô embrasadão, deixando você molhada Pepequinha, delinquente, vou botar bem devagar Viaja no solinho, prepara que eu vou empurrar Ela senta na pica, por cima, ela quica Ela senta, ela quica por cima da pica Senta com força, senta novinha Descendo com a docedinha Ela senta, ela senta, ela quica Senta, ela quica por cima, por cima Senta com força, ela senta, ela quica Descendo com a docedinha Eu vou sentar na pica desse menino Sendo bem gostoso pra você, eu desço rindo Vou sentar, vou picar desse menino Sendo bem gostoso pra você Ela senta na pica, por cima, ela quica Ela quica, ela quica por cima da pica Eu tô sento bem gostoso, por cima Descendo com a docedinha Ela tenta, ela tenta, ela quica Ela quica por cima, por cima Senta com força, ela tenta, ela quica Descendo com a docedinha Que solinho é esse, Pivete? É o fluxo da mídia Gravou? É assim, ó É no movimento da bunda dela Que os maloca se amarram Eu já tô embrasadão Deixando você molhada Pepequinha delinquente Vou botar bem devagar Viaja no solinho Prepara que eu vou empurrar Ela senta na pica, por cima Ela quica, ela quica Ela quica, ela quica por cima da pica Senta com força, senta novinha Descendo com a docedinha Ela tenta, ela tenta, ela quica Senta, ela quica por cima, por cima Senta com força, ela tenta, ela quica Descendo com a docedinha Eu vou sentar na pica desse menino Sento bem gostoso pra você Eu desço rindo Vou sentar com a pica desse menino Sento bem gostoso pra você Ela senta na pica por cima Ela quica, ela tenta, ela quica por cima da pica Descendo com a doceitinha Ela tenta, ela tenta, ela tenta Ela quica, ela quica por cima, por cima Sinta com força, ela tenta, ela quica Descendo com a doceitinha Descendo, descendo Ela tenta, ela quica, ela quica Descendo